Gente, olha essa telinha daqui ó Pelo que vocês devem ter visto pelo título É o estambulgaz esconde um segredo Primeiro que olha essas pegadas dos personagens Não parece A de bolha misturada com A de A de A normal Então Esse mapa Existe no estambulgaz? Esse mapa aqui atrás existe? Olha esse carinha levando dano Aqui ó, levando uma retada Ele não tá meio Com uma animação bem meio diferente Tipo, ele tá com a animação de ter levado dano Esse mapa aqui não existe Pode comparar com um montão de outro mapa Não existe esse mapa É um segredo de estambulgaz? Ou um spoiler?